E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre as minhas unhas estileto naturais, como vocês podem ver, muita gente me pergunta se são fibras de vidro, se é de mentira, as minhas unhas já são naturais. Eu cortei assim, no início elas eram pequenininhas, eu fui tendo paciência pra que elas nascessem e crescessem nesse formato já. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra manutenção delas. Toda vez que elas estão grandinhas eu pego um cortador de unha e corto a ponta da unha, porque quando elas ficam muito grandes eu admito que eu não consigo fazer muitas coisas, inclusive sim a unha de estileto impede que a gente faça algumas coisas. E aí eu vou cortando, inclusive percebam que a minha mão direita não está do mesmo tamanho da esquerda, minha esquerda cresce muito mais rápido, não sei porquê. E aí quando eu corto a pontinha elas ficam com esse formato bailarina, e aí eu pego uma lixa e vou simplesmente lixando as laterais desde lá de cima até a ponta, numa mesma direção, porque se você fica no vai e vem, você vai abrindo as escamas da unha, isso não é legal pra sua unha. E aí eu vou apenas lixando até chegar no formatinho de estileto pontudo, aí dá pra ver o indicador já pronto e as outras ainda não. Eu tô mostrando nesse closezinho, porque é importante que vocês façam o lixamento da unha desde lá de cima, pra que não tenha nenhuma pontinha quadrada na sua unha, então ela precisa vir desde lá de cima já com a curvatura da unha. Gente, é um processo na verdade até que simples, é só a questão da paciência mesmo pra gente ter essa unha desse tamanho e nesse formato, porque eu admito que no início a minha unha era bem pequenininha, eu brinquei inclusive, que eram uns filhotinhos e não era muito bonitinho. Não tinha não, mas aí com o tempo de paciência a gente consegue chegar lá. Como muitas de vocês me perguntam o que eu faço pra que elas cresçam e não quebrem, bom, esse formato já ajuda por si só, mas eu uso esses dois, essas duas misturinhas aí bastante. A primeira é um fortalecedor de unhas mesmo, eu sempre compro dessa marca, inclusive eu acredito que é ele que deixa a minha unha meio amarelada, mas eu não me importo muito não, porque eu tô sempre esmaltando, então não é uma coisa que me incomoda. Esse endurecedor eu compro em qualquer loja de cosmético que tenha esmalte, normalmente eles têm, ou então você pode fazer essa receitinha caseira, que é pegar qualquer base que você tenha, e colocar um dentezinho de alho todo quebradinho com uns dois ou três cravos, que também é muito bom pra unha, fortalece bastante, é bem legal. Essa misturinha que é mais caseira é bom você deixar uns dois, três, quatro, cinco dias, uma semana antes de você usar pra dar uma decantada legal. Pronto, normalmente antes de esmaltar, antes de fazer minha unha, eu faço esse procedimento, faço a manutenção, dou uma lixada, coloco minha base e espero o dia seguinte pra ir pro salão. Normalmente faço as minhas unhas normal, como qualquer outro formato. E é assim que elas ficam. No salão, como vocês estão vendo, é tudo normal, tudo igual a qualquer outro tipo de unha. Se você tem muita vontade de fazer essa unha, olha, faz, porque quando elas estão pintadas é muito lindo, eu fico sempre apaixonada, muita gente fala da minha unha. Poucas pessoas têm coragem de fazer, porque tem que literalmente cortar a unha, se sua unha já for grande, quadrada, você tem que realmente cortar as laterais pra ir lixando no formato estileto. Mas eu acho que é um formato de unha muito feminino, muito poderoso. Eu gosto muito, tem muito tempo que eu tenho já, deve ter uns seis meses ou mais. E eu gosto muito, muito, muito. Eu tinha medo, mas depois que eu fiz, eu confesso que tô apaixonada. Como eu sei que vocês vão perguntar, esses são os esmaltes que eu usei, esse nude clássico da Fusion, que é uma cor que fica exatamente a cor da minha pele. Esse esmalte é lindíssimo. E o top coat que eu passei por cima, esse da Clichê, eu comprei em Portugal, não sei se essa marca vende aqui, mas é um top coat de brilho, como qualquer outro, que fica lindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais pra me acompanhar. Se inscreve aqui se você for novo. Dá seu like, comenta aqui embaixo se você tem vontade de fazer essa unha, se você já tem, quais são seus cuidados. E é isso. Um beijo e fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau!